Senhor Prefeito de Caxias, Fábio José Gentil Pereira Rosa Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Caxias Antônio José Bittencourt de Albuquerque Reverentíssimo Bispo de Alcesano de Caxias Dom Sebastião Lima Duarte Ilustríssimo Senhor Deputado Estadual José Gentil Rosa Demais autoridades civis, eclesiásticas, judiciárias e militares aqui presentes Pois bem, para a baravura e honraria do povo caxiense Esta data é de cunho histórico nos anais do país Bratado, heroicamente, às margens do Ipiranga Em 7 de setembro de 1822 O levante de independência ou morte pelo imperador A partir daquela data No nosso torrão pátrio Na nossa terra Não pairaiva mais a paz E principalmente nas províncias do norte brasileiro A Bahia e o Maranhão Que eram fortemente armada pela coroa portuguesa Através das forças legalistas do norte E aqui, no nosso torrão caxiense Os portugueses dominavam Todos os segmentos Administrativos e produtivos da nossa terra A educação A religião Reverendo O comércio E a política Face A importância desta terra Para a coroa portuguesa Porém O povo Caxiense Demonstrando a sua bravura Não se submeteu A mais Ao julgo Ao domínio Da coroa portuguesa Nesses segmentos Por mim citados anteriormente E na data de 31 De julho De 1823 Reuniram-se Na igreja de Nossa Senhora Da Conceição e São José A matriz Da igreja católica caxiense O clero A nobreza E principalmente O povo Para ratificarem A nossa independência A nossa artesão A independência de Caxias Do jogo português E portanto No dia 1º de agosto De 1823 Fora assinada A ata de rendição Dos portugueses Sob A ordem Dessa tríplice aliança Do clero Da nobreza E do povo E Caxias A partir de então Se tornou Autônomo Em sua soberania Político-administrativa E social E hoje Nesta data Importante Que estamos Relembrando a nossa história Nós Ratificamos Vivenciamos A bravura Do nosso povo Aqui reunido As autoridades O clero E o povo Em praça pública Ainda pouco Vivenciamos Esta bravura Do nosso povo O hasteamento Do pavilhão nacional Executado O hino nacional Nós O entoamos Silenciosamente Em nossa consciência Em nossa memória Dois versos Ratificados Numa das suas estrofes Escrito Pelo poeta Antônio Gonçalves Dias Nossos bosques Tem mais vida Nossa vida Em teu seio Mais amores E Da nossa bandeira A insígnia Ordem e progresso Que o prefeito Fábio Gentil Tem procurado Irmanado ao povo Instalar de vez Na nossa cidade Nós vamos lembrar O que houver Escrito Desde o seu lema Na bandeira nacional Escrito por um cachiense O povo brasileiro E portanto Nós cachienses Precisamos Urgentemente A nossa necessidade Darmos Verdade A duas palavras Que se Resumem Na insígnia Do símbolo Nacional Brasileiro A nossa Flâmula Oficial Ordem E progresso Vamos A adesão Da ordem E do progresso Na nossa cidade Já iniciado Há pouco tempo Senhoras e senhores Muito obrigado Pelas vossas atenções Obrigado 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 Obrigado